Salve Maria! Neste momento convido a você a se conectar com Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, e refletir sobre a profunda vontade de fazer resplandecer Jesus em todas as almas de seus filhos. Imagine-se em um espaço tranquilo onde você pode estar em comunhão com ela. Querida mãe, mãe amorosa, mãe cheia de graça, nos reunimos em oração neste momento tão especial. Reconhecemos sua vontade ardente de fazer resplandecer Jesus em todas as almas de seus filhos. Você nos ensinou que a maior vitória de seu coração imaculado de mãe é ver a luz de Jesus brilhando em nossas vidas. Pedimos que você nos ajude, a mãe querida, a abrir nossos corações para receber seu filho com amor e devoção. Maria, você é a mãe de misericórdia e intercessora poderosa. Neste momento pedimos que você derrame sua graça sobre nós e nos ajude a acolher Jesus em nossas vidas, para que ele possa brilhar através de nós. Que seu coração imaculado, cheio de amor materno, nos inspire a amar e a servir como Jesus nos ensinou. Ajude-nos, ó mãe querida, a sermos testemunhas vivas do evangelho e compartilhar o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Pedimos também, ó mãezinha, toque os corações de todas as almas, especialmente aquelas que estão afastadas de Deus, para que possam experimentar a transformação e a luz de Jesus em suas vidas. Neste momento, trazemos a você nossos pedidos e intenções pessoais. Peça a Maria que leve as necessidades ao coração de Jesus e que, através da sua intercessão materna, possamos ser instrumento de sua graça e amor. Querida Mãe, rogai por nós e nos ajude a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, refletindo sua luz em tudo o que fazemos. Que a sua presença em nossas vidas nos guie a uma união mais profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo e nos ajude a viver de acordo com a sua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a intercessão de Maria nos ajude a fazer resplandecer Jesus em nossas vidas e sermos instrumentos de sua graça e amor para o mundo. Que assim seja. Amém. Fique sob a proteção maternal de Maria.